Já passamos dos 9, quase 10 minutos agora do primeiro tempo. Bruninho tocou para o Paulo Sérgio, outra vez para o Bruninho. Vem para o João Marcos no grande círculo, armou na esquerda. Márcio Careca é quem pega. O Mota está pedindo, ele vem puxando para o meio. Tocou para o Mota, produziu, ajeitou, driblou, foi para o João e é pênalti! O árbitro marcou o pênalti em cima do Mota. Recebeu do Márcio Careca dentro da área. Fez a fita, foi para o João Marcos. Marca pênalti para o time do Ceará. Olha só a torcida vibrando na arquibancada. Aí tem o cartão amarelo. E aí de novo a torcida empolgadíssima. Se o Ceará venceu o jogo, claro, venceu a sua quarta vitória consecutiva. E a gente vai mostrar de novo o lance para você aqui no Sport TV, o canal campeão. Olha só o lance. E aí está claro que foi pênalti, né? Pênalti claro, o Mota colocou a bola na frente, o zagueiro perdeu o tempo da bola, acertou a perna do Mota, pênalti claro e o árbitro estava em cima do lance e teve convicção total para marcar, mais uma vez para você aí, o pênalti cometido pelo Vitor Ramos. E agora o Mota, preparado, olha a paradinha, bateu para o gol. Gol! É do Ceará Mota! De pênalti na marca de 11 minutos do primeiro tempo, sai na frente o Vozão. Um para o Ceará, zero para o Vitória, a torcida faz a festa na arquibancada aqui no PV. Estádio lotado, Paulo César Marões. A abraça perfeita do Mota, né? O Deola do lado, o Mota do outro. Bola no fundo da rede e o Ceará faz seu primeiro gol para colocar mais fogo nesse jogo que começou fervendo, né? A bola volta com o Vitória. Aí se aproximando da área do lado esquerdo do Gilson, vai fazer cruzamento, fez o levantamento para dentro da área, recebeu uma boa, o toque para o gol! Gol! É do Vitória, William Batoré! No toque aqui da esquerda! O toque foi do Elton para o gol! Portanto, o gol do Elton! Na verdade, o cruzamento foi do Elton. A chegada do Batoré para o fundo do Barbante. Aí, namoração do Batoré. Jogada dos dois atacantes do time do Vitória, né? Já que a bola não estava chegando, produzida, trabalhada pelos meias que não conseguiam fazer aquela criativa, aquela criação. Para o Michel, outra vez para o Willi, outra vez para o Michel, vai conduzindo, vai puxando para o meio, vai entregando para o Elton, outra vez para o Michel, atrasa, coloca mais atrás ainda. Que difícil para o Vitória trabalhar, está muito bem marcado. Vai sobrando dentro da área, no peito do William. Tocou para dentro do gol! Olha o gol! Gol! É do Vitória, Elton! Num toque espetacular aqui pelo lado direito. Aí, de novo. Bola para o William aqui, o toque para dentro da área. E é o segundo gol, o segundo gol do Vitória de virada, dois para o Vitória, um para o Cearapau do César Noronha. Dessa vez trabalhou muito bem o meio campo do Vitória, primeiro porque não foi afobado, né? A bola de pé em pé, evitando a marcação do time do Ceará até chegar no William. Olha aí! Vai chegando outra vez, que defesa espetacular na chegada perigosa no ataque ao Vinegro! O cara vai pegando o reboque com o Robson. Ele tocou para o Robert na direita, não chegou até ele, cortou o Gabriel. Aí para o goleiro de Ola. Para a saída do Magno, daqui a pouco sai Juca com a sede, para a entrada do Magno. E o Vitória vai gostando do jogo, ali pela esquerda. Pode sair cruzamento, são dois dentro da área. Que bolão! Chegou para o Pedro, quem bateu para o gol! Gol! É do Vitória! Na marca de 20 minutos, Pedro quem? Uma bomba, trama, um ataque no Leão. Pessoal lá pela esquerda, você está remendo o lance. Ele voltou. Recebeu um pouquinho mais atrás, encheu o pé, mandou para o Barbante. 3 para o Vitória, 1 para o Ceará Paulo, o César Noroes. Contra-ataque mortal do time do Vitória. Aliás, foi o contra-ataque do contra-ataque. Só que aí a gente viu a diferença na qualidade. O Ceará tentou sair no contra-ataque e o erro no passe proporcionou o contra-ataque do contra-ataque ao time do Vitória. E aí foi mortal o Pedro quem com muita tranquilidade recebeu na área. Obrigado. Obrigado. Obrigado.